O vídeo a seguir não expressa a opinião do canal X-Racing, que não faz nenhuma acusação de crime por parte dos envolvidos. Os vídeos foram feitos pelo canal que originalmente o concurrido nos autorizou a divulgação, porque os textos não relevantes foram retirados para que não ficassem muito longos. O link original na descrição. Coloca três litros de gasolina, por favor. Três litros de gasolina. Três litros de gasosa. Nossa senhora, a motinha tá zoadinha, zoada também. Quanto deu? Dinheiro. Vixe, rapaziada. Três litros e meio, três litros. Vixe. Acho que eu já vi esse vídeo no Instagram. Deu menos ali, vou reclamar. Moça! Que deu errado ali, ó. Que deu errado, ele tá faltando 500. 500 ml. Na verdade, faltou 300 ml. Já tinha 60 ml de óleo. Depois, vi que a marca abaixo dos... Era 2,2 mil. Pensei que era 2,3 mil. Fiz assim, só recebi 90% do que eu paguei. Obrigado. É, olha aqui. Essa bomba aí não tá certa não, hein? Olha, a garrafinha tem um selo do Inmetro. Oi? Olha aí, quanto tem? Olha aí. Tá lá, dois e meio. É, rapaz. Mas a garrafa dá 2,5? Acho que ela mesmo nem sabe. Acho que a frentista, tadinha, é humilde, sabe? É, essa bomba aí deve tá errada. Tem como completar 3 ali, não? Sei também, vai saber o coração. Tem como completar 3 ali, não? É que a garrafinha tem um selo do Inmetro, senão nem tava falando nada. É, que eu basteço no posto ali, sempre dá certinho. Olha lá, a garrafinha, deixa eu coisar aqui. Tem selo do Inmetro, tá vendo? Agora ele vai claramente assumir o erro. É, só pra você ganhar a marca tudo. Não, mas agora o meu óleo tá aqui. Hã? O meu óleo tá aqui. Ah, você jogou o óleo aí dentro? É. Fora o óleo, nem deu 3 litros. Não tem como completar 3 aqui, não? É. Não, fechou. É que eu já vim abastecer aqui várias vezes, sempre dá... É, até o certo, né? Mas os caras também... É, é aquela coisa. O patrão que faz essas paradas e coloca os funcionários pra... Pega menos aqui. Pagar o patrão. É, até vim filmando aí hoje aí pra ver. É. É, rapaziada. Tá vendo? Tá vendo como que os postos roubam, né, mano? Todos no posto mais tarde, no mesmo dia. O meu celular vim lá atrás tá aqui, não tá bem? Explica-me. Tá vendo? Ele pagou, ele pagou por 3... 3? 3 dias, 12 mil e meio. O pessoal sabe, tem negócio de roupa, roupa de moda, de contínuo. E aí eu viva a advogada, eu instrui a gente a chamar a polícia, e pô, essa semana eu venho aqui, ela cresceu o presidente, e ele é a senhora, vai ser a senhora. Você pode estar ouvindo conversar com o Júnior amanhã, que é o gerente. Você tem tudo gravado, sem problema nenhum, entendeu? Mas eu tenho certeza que ele vai fazer toda a pedição na sua frente, aí você vem aí amanhã e conversa com ele, que ele é o responsável. Ah, gente, você vai chamar a polícia aqui pra fazer o boletim, já tem as filmagens lá, pegou o flagrante mesmo. Sem problema, entendeu? Porque é o litro do inmetro, não tem como dar erro. Eu fiz o teste lá em casa com uma garrafa PET de 2 litros, deu 2 litros exato. Tudo bem, sem problema, você pode estar com a minha pessoa, pode chamar a polícia. E a gente abastece aqui direto. Direto? A gente começou a perceber. Se você quiser ligar pro seu gerente... Pra abastecer de novo, né? Se a polícia falar pra abastecer de novo, aí eles vão ver, mas tem a prova já. Não, vai abastecer de novo, eu quero ver da 3 litros aí. Eu quero ver da 3 litros, eu quero ver. Aí você tá filmando aqui pra ver que não desrespeita tudo. Ninguém tá desrespeitando e ganhando direito de vocês. Ele vai apertar ali agora ali, já era. Ele vai apertar ali. Não, deixa ele apertar, aí agora vai dar 3, sai pra falar. Então tem controle aqui, né? Tem controle aqui, vamos ver se tem controle. Eu quero ver. Certeza que tem. Aí tá mandando áudio ali pra não sei quem já. Eu quero ver. Aí rapaziada, tem até o seu aqui, ó. E das treta o Brasil, né? Aí agora o que eles vão fazer aí? Vão pegar e apertar o botãozinho ali, vai dar 3 de litro exato. Vocês acharam que a gente só ia abastecer o galão na frente da polícia? Robert, a board just approved the plan to build your sales team. That's fantastic. And they can work from anywhere. Wherever and however. Mas como a gente já tinha provas da fraude e já estávamos filmando, pedimos para abastecer de novo. Então pega a prova bem lá atrás lá. Aqui gerente, eu tô na área com a própria certeza de novo. Deixa eu mover aí. Gente, gerente. Eu não sei. É mal. A nossa vez de abastecer. Bot aí chegou depois da gente. A gente chegar nos dois funcionários, não de… Alguém me entenderam? Não. Não, deixa aí não, mano A gente quer ser atendido, cara Não, mãe, põe no centro Não quer abastecer, vai Vai abastecer pra gente Vai abastecer, migão Pode abastecer aí, pode abastecer Não, é nada com isso não A gente abasteceu antes e tá dando menos, entendeu Agora não quer botar mais Não tem nada da sua vez, não Pode abastecer, abastece, pode abastecer É que parece que o funcionário recebeu uma ordem Uma liberação pra abastecer Muito estranho Alguma coisa Tem que esperar a sua ordem pra abastecer Não, porque você chamou a polícia, não foi? Chamamos E até agora por isso eu não vejo Pronto, espera a polícia A gente tem compromisso? Tem Compromisso Porque aí a gente já vai saber que vocês tem como Aí o controle é de vocês Agora vai dar 3 litros Agora deu certo Agora deu certo Sabia, graças a Deus Sabia, graças a Deus, mano Sabia Vai acabar Viu o que eu dei? Tem controle, mano Tem controle Imagina você vem e bota assim Tá tudo provado, hein Vocês viram que não quisesse abastecer o canal Tava esperando a ordem Você viu? Ele falou Tô esperando a ordem Olha lá, a polícia chegou Vamos Eu só conversei até com ele Parei de gravar e conversei com a polícia Sobre o que aconteceu Seria depois Tô dando uma conta bem básica O público vendo as mil linhas de gasolina em um dia Todo mês é de 3 a 3,90 De 3 litros só vem 2,7 A perda de 300 ml equivale a 10% do total Então a cada mil o posto deixa de abastecer 100 litros Então 389 todos os dias De graça Em um mês são 11 mil É complicado, né? Realmente o Brasil é tenso nessa parte, né, galera? Mas enfim, fica assim Obrigado por ter acompanhado mais um vídeo Tamo junto E se inscreve no canal Deixe seu like Valeu Até o próximo E aí E aí